De acordo com dados do Sebrae, são mais de 134 milhões de usuários na internet aqui no Brasil. E é óbvio que essas pessoas não trafegam em apenas uma rede social. De vez em quando a gente se pega no Instagram, ou já vai para o YouTube, acaba sendo levado para um site, para o TikTok, tudo isso acontece dentro desse meio digital. Mas qual dessas redes sociais é a melhor para o meu negócio? Existe uma frase de um magnata que ele diz o seguinte, eu sei que 50% da propaganda que eu faço é inútil, mas eu não sei quais são esses 50%. O que isso nos mostra? Já que a gente tem à disposição vários canais de comunicação, como outras redes sociais, além da que a gente é acostumado a utilizar, é interessante que a gente construa a nossa base nesses outros meios também. A gente não pode dispensar as outras redes sociais e os outros veículos que a gente tem de comunicação dentro da internet. E aí, nesse caso, a melhor rede social que existe é a que você cria. Como assim a rede social que eu crio? Sim, o Facebook, por exemplo, ele é uma rede social que tem detalhes de informações de cada usuário dele. E por isso, ele se tornou a maior rede social do mundo, por conhecer muito bem quem está dentro e utilizando a sua plataforma. E isso você pode fazer também. Cada comentário que você recebe no Instagram ou direct, cada mensagem que você recebe no WhatsApp, cada vídeo que é comentado, ou cada Facebook Messenger que você recebe, pode contribuir para a formação da sua rede social. Você pode pegar todas essas pessoas e inserir dentro de um sistema para que você crie relacionamento com elas posteriormente. E aí, vale a pena lembrar que não é porque aquelas pessoas não compraram agora ou não vão comprar de você, que elas não podem contribuir para o crescimento do seu negócio. Seja te pagando com audiência, seja indicando o seu negócio para outras pessoas. E tem probabilidade de comprar o seu produto. Então, essa é a melhor rede social. A rede social que você cria. E o importante é estar presente em diversos canais dentro da internet para que eles contribuam para o crescimento da sua rede social. Eu espero ter ajudado vocês a despertar o olhar para essa nova forma de comunicação em 2021. Fiquem com Deus e até a próxima!